E no vídeo de hoje eu criei o mapa mais bizarro de Skip de Toilet aqui no Roblox E para criar esse jogo eu usei o Roblox Studio, o mapa do Brookhaven E também me baseei em diversos dos jogos bizarros que já existem dentro do Roblox E além disso eu vou mostrar pra vocês como virar o cabeça de som, o cabeça de câmera e também o Skip de Toilet Então se você quiser saber como ficou o nosso mapa é só dar um like no vídeo e assistir o vídeo até o final E para começar eu vou vir aqui na aba de pesquisa do Roblox e pesquisar por Skip de Toilet E muitos jogos bizarros do Skip de Toilet vão aparecer pra gente jogar E eu vou começar com esse jogo aqui, já que tem o maior número de pessoas jogando Ok, eu acabei de entrar no nosso mapa e já vejo que esse lugar aqui é um pouco bizarro Descendo aqui a gente tem várias coisas interessantes Como por exemplo aqui um helicóptero de privada, um tanque de privada, privada zumbis E também aqui uma família de privadas, isso aqui é bizarro E olha só, eu posso ser até uma privada normal, quanto que é com isso daqui velho? Que? 200 Robux sai fora, sai fora Eu acho que eu vou pegar essa privadinha normal aqui mesmo, beleza? Me transformei aqui E agora eu posso clicar bem aqui e me transformar nesse Skip de Toilet Olha só que bizarro mano, eu posso dar até de um piscar velho Que bizarro! Ok, eu vou sair aqui da safe zone e eu quero ver o que tem aqui fora Ah, ok, nós temos um monte de cabeça aqui velho Eu tenho que pegar isso aqui, é um morf? Mano, por que tudo aqui é pago? Mas ok, vamos dar uma explorada nesse local porque eu quero inspiração para criar o nosso mapa E bom, como vocês podem ver, nessa cidade aqui nós temos um prédio de privadas né E tem até uma arma ali em cima pelo jeito Várias privadas gigantes aqui do lado também E... ué, que? Eu tomei de upscar mano, que isso? Caramba, a privada me atacou velho Mas ok, vamos ver aqui Essa privada ataca a gente? Não, beleza Essa daqui era a que a gente estava usando né Ela tá de upscar? Nossa, não, ela me deu uma cabeçada velho E ok, eu acabei de achar uma coisa muito inspiradora para colocar no nosso mapa Que nada mais é do que uma loja de roupas de privada Inclusive eu achava que aquela privada ali tava usando sutiã, mas é um óculos E bom, se a gente entrar aqui nessa loja Vocês vão ver aqui que tem barbas de privada Tem uma coroa de privada Tem vários itens bem interessantes mano Isso aqui é bem legal Vamos ver se eu consigo pegar esses aqui de ouro Oh, eu peguei um negócio aqui diferente Caramba velho, eu sou uma privada de ouro Mano, que massa E mano, será que o nosso jumpscare é diferente? Deixa eu ver Eu balanço a cabeça tudo torto, velho Olha que bizarro E bom, esse mapa me deu várias ideias de como criar o nosso próprio mapa Por isso eu já estou aqui no Roblox Studio E vou pesquisar por Toilet Que nada mais é do que privada E bom, como vocês podem ver Várias coisas interessantes apareceram aqui Principalmente alguns skips de toilets já prontos E é óbvio que eu vou usar todos os skips de toilets que eu encontrar E olha, nós temos aqui aquele skips de toilet que é gigantão Por isso que eu vou aumentar ainda mais o tamanho dele aqui Ok, agora eu acho que ele tá do tamanho certo Vou aumentar um pouco o tamanho desses daqui também Pra eles serem mais aterrorizantes E colocá-los bem aqui no meio E bom, o nosso Brookhaven já começou a ficar bizarro E bom, agora eu também vou modificar a loja do Brookhaven Pra virar uma loja de roupas de privada Então eu vou colocar uma privada bem aqui nesse local Vou ajustar ela E aumentar o tamanho A decoração da entrada também vai ser com desentupidoras Que também são itens de privada, né? E ok, aqui dentro da loja Eu vou excluir todas as prateleiras E colocar várias privadas no lugar Vou colocar mais algumas privadas desse lado também E vou colocar alguns acessórios nessas privadas Como, por exemplo, óculos Cabelos E até mesmo chapéus E pronto, eu acho que a nossa loja de roupas de privada já está bem completa Com vários cabelos, vários chapéus diferentes E até mesmo máscara de cachorro Então vamos voltar lá pro Roblox Pra pegar mais inspiração para o nosso mapa E bom, o nosso próximo mapa é o skips de toilet e site de defense E nesse mapa tem 10 mil pessoas jogando Então pode ser que ele seja bom Ok, eu acabei de entrar aqui E a gente é basicamente o cabeça de câmera, beleza? E mano, o que que tá acontecendo aqui? Tá, ok Eu tô vendo aqui que no meu inventário Eu tenho uma arma aqui E uma espada, beleza E agora eu tenho que atirar nesses bichos provavelmente, né? Vamos atirar aqui nos noobs cabeça de... Ai, nossa O bicho foi voando lá pra longe, véi Olha só, tem uns amigos aqui A gente pode reviver eles Vou reviver esse cara aqui, beleza? E mano, o que que é isso? Tá caindo um monte de poder aqui, véi Ui, ele morreu de novo já Ai, ai, tô sendo atacado por várias privadas Socorro, peraí Beleza, beleza Consegui fugir aqui Calma, sai privada, sai privada Mano, ele não morre, véi Que isso? Como é que eu faço aqui? Ai, ele vai morder Ai, ai Ok, eu voltei Mas mano, esse mapa aqui é muito confuso A gente tá sendo atacado por várias coisas diferentes Aqui, ó Vem cá Ô noob Vem cá, vem cá, vem cá Mano Ai, meu Deus Meu Deus, as privadas atrás de mim Socorro Ah, mano, do céu É muito bicho, véi Meu Deus Deixa eu chegar aqui perto Vou ajudar meus parceiros, mano Hein? Nossa, esses caras são fortes, véi Que isso? Ok, ó Tem uma privada aqui perto de mim, mano Eu vou ver se eu consigo dar uma facada nela Ó, eu posso apertar aqui a descarga, ó Haha Dei descarga na privada, mano Que loucura Ok, vamos ver Será que eu consigo dar descarga naqueles bichos grandão, mano? Eu quero chegar bem pertinho deles aqui E tentar dar uma descarga neles Ok, eu posso usar aqui o negócio Nossa, eu fui mordido, eu fui mordido Peraí Vou subir aqui por trás, ó Será que eu... Putz Alguém bateu aqui, véi E cara, esse jogo aqui é realmente muito inspirador Vocês podem ver que nós temos várias coisas aqui Como prédios aqui Tem também um monumento com a privada Tipo uma estátua também, né? E também vários inimigos diferentes, né? Como aquele gigantesco noob ali Que tá vindo atrás da gente Aqui, ó Sai de perto de mim Sai de perto de mim Meu Deus Mano, que isso? A cabeça dele caiu Peraí, beleza, ó Vou dar descarga nesse bicho aqui, ó Ó Já foi embora aí, ó Mano, esse jogo aqui é muito bom, véi Meu Deus, ó Cara, ele tá quase sendo derrotado, véi Meu Não, 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 não Sai Sai, maluco, sai Ele quer muito me pegar, véi Ó, tô atirando nele, beleza Tá quase acabando, tá quase acabando Ó Desmontou, véi Ganhamos Ok, voltando aqui pro Blox Studio Eu tive uma ideia Eu vou modificar o lobby do Brookhaven Pra ficar parecido com aquele monumento das privadas Então sai fora a fonte E sai fora todos os vazinhos e mesinhas que tem aqui também Vamos secar o chão aqui do Brookhaven E vamos colocar uma privada de ouro bem aqui no meio Aumentar o tamanho E vamos colocar privadinhas aqui onde ficavam os vasos do Brookhaven E ok, agora nosso lobby realmente parece de algum jogo do Skip de Toilet E assim como no jogo, eu vou colocar vários prédios espalhados aqui no Brookhaven E pronto, eu acho que eu coloquei vários prédios parecidos com aquele mapa E o nosso próximo jogo é o Skip de Toilet versus o Camera Man e o Speaker Man E nesse jogo tem 2.060 pessoas ativas E bom, como vocês podem ver, eu tenho várias armas aqui no nosso inventário E mano, já começou um bicho ali a atacar a gente Então a gente vai atirar nele né véi E mano, ele é gigantesco véi E mano, esse jogo aqui parece que tem algum tipo de história Já que aquele cientista loucão do Skip de Toilet está aqui nesse lugar Olha só, eu achei uma privada aqui pra gente atirar Então eu vou atirar nesse cara Vai, 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 beleza Mano, onde que ele toma dano? Oh, eu tenho que atirar a linha atrás Beleza, entendi Eu tenho que atirar aqui nessa parte de trás Que aí sim eu dou dano Vamos lá, vamos atirar, beleza Mano, sai de perto de mim véi Sai de perto de mim Vou usar uma pistola nele aqui agora Beleza Ai, ai, ai Tá chegando, tá chegando Meu Deus Caramba Olha o tiro, olha o tiro Toma Ó, atira o laser Mano, ele foi em base ali ó Será que eu posso cair aqui também? Ó, posso Beleza, vou atirar nesse cara aqui Não tem pra onde você fugir Agora a privada Beleza Não, 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 não Sai de perto de mim Mano, ele não toma dano véi Como é que eu faço? Cara, essa privada aqui simplesmente não toma dano mano Eu tô atirando nele aqui sem parar E ele tá inteirão véi Mano, nem mesmo com o sniper eu tô dando nesse bicho véi Como assim cara? Ele vai me pegar mano Então eu vou ter que fazer uma coisa que todo grande jogador de Roblox faz Que é sair do jogo E ok, esse jogo que a gente acabou de jogar me deu uma ideia Eu tenho que colocar câmeras main no nosso Brookhaven E é claro que eu também vou colocar aquele robozão gigante dos câmeras também Pra lutar contra aquela privada gigante Vou aumentar só mais um pouquinho o tamanho dele aqui E vou colocar vários soldados aqui também Pra acompanhar o nosso gigantão Vou colocar alguns câmeras main maior também Pra ficar uma discrepânciazinha E pra aumentar um pouco o exército desse lado Eu aumentei o tamanho desses noobs aqui Pra serem grandes guerreiros Vou colocar também esse noob aqui com uma câmera Que vai ser ele que vai filmar toda a batalha E como está tendo uma grande briga aqui Eu preciso colocar sinais de destruição Como por exemplo, carros pegando fogo Noobs pegando fogo E as lojas do Brookhaven pegando fogo E vai me falar que isso daqui não tá exatamente igual um vídeo do Skip de Toilet E ok, antes de mostrar pra vocês como ficou a versão final do Toilet Heaven Eu vou mostrar como se transformar em Skip de Toilet e em cameraman E bom, eu vou começar mostrando pra vocês como se transformar em um Skip de Toilet Você vai precisar usar esse torso As perninhas de gnomo Os braços da City Life Woman A parte de baixo da privada do Skip de Toilet A parte de cima do Skip de Toilet E também uma cara bem bizarra E depois que você juntou todos esses itens É só você colocar nessas escalas aqui Que ele vai ficar exatamente desse jeito Agora eu vou mostrar como virar o Sound Man E pra fazer o Speaker Head A gente vai precisar obviamente da cabeça dele Desse braço aqui Desse torso Dessas pernas Essa camisa branca Tanto com a gravata vermelha Quanto com a gravata preta Botinas militares pretas E uma calça social preta também E com todos esses itens juntos A gente tem o Speaker Head E agora eu vou montar o Camera Man junto com vocês E pra fazer a skin do Camera Man A gente vai precisar da câmera Dessa camisa com gravata preta Esse sapato Esse torso Esses braços Essa cabeça Essas pernas Essa jaquetona preta E essa calça preta E foi assim que ficou o Camera Man Ele tá perfeito Eu juro pra você que tá perfeito E valeu todos os Robux que eu gastei nele Mas sem mais enrolações Vamos ver o que mudou no nosso mapa E bom Aqui nós temos todos os Toilets né velho E aparentemente eles não atacam a gente Ainda bem né velho E eu acho que esses Toilets ficaram realmente bem assustadores Principalmente esse grandão Que tem até umas mosquinhas em volta da cabeça dele Bom Tem esses noobs aqui que tão pegando fogo também né velho E o cara tá até estribuchando aqui no chão mano Olha só que bizarro Mas ok Vamos ignorar esses noobzinhos aqui por enquanto E ver o que que aconteceu aqui Na loja de roupas de privadas E bom Aqui eu coloquei vários acessórios Óculos Cabelos E até mesmo chapéus Em uma dessas privadas Eu coloquei o chapéu do Mario Mas isso me deu uma dúvida Se o Mario vivesse no mundo do Skibe de Toilet Será que ele poderia ser considerado um médico? Já que ele é um encanador? Fica aí a minha pergunta Mas ok Saindo daqui Agora eu vou ver como que tá o lado dos Cameras Man Né velho Que eu coloquei aqui Mas nenhum deles está mais aqui Bom, olhando de cima aqui A gente pode ver que na verdade Esse Cameraman aqui está vivão velho Ele tá se mexendo É por isso que nenhum bicho tá ali no meio Alguns deles ficaram presos nessa parede aqui Eu acho que o grandão deve ter empurrado ele Sem querer pra esse lado E alguns dos Cameras Man saíram andando por aí Porque eles também conseguem andar E bom, como eu já tinha falado pra vocês Eu coloquei prédios pra dar uma imersão maior aqui Como se fosse uma cidade maior Coloquei também aqui um avião pegando fogo A delegacia pegando fogo Carros pegando fogo E até mesmo lojas pegando fogo O que eu acho que fez o mapa ficar muito parecido Com os vídeos do Skip de Toilet Ah, e não se preocupe Porque se você não tem Robux pra comprar essas skins Você pode usar esse Morphe aqui Que te transforma em um Cameraman E galera, infelizmente esse vídeo aqui terminou Mas tem outros dois vídeos super legais Pra vocês assistirem aí na tela Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final E até o próximo vídeo Falou!